O acidente hoje na área central deixou um casal ferido, foi ali naquela rotatória da avenida Higienópolis com a avenida JK, bem no centro de Londrina. O acidente aconteceu aqui na rotatória da avenida Higienópolis com a avenida JK, centro de Londrina, envolvendo esta caminhonete do seu João Belo, que para não passar por cima da mulher que estava na garupa da moto, ele acabou vindo, olha só, quase que derrubando aqui esse guarda-reio aqui da avenida JK com a Higienópolis. A caminhonete atingiu a traseira da motocicleta, olha só como é que ficou, e a moto, né, vermelho, ficou aqui do outro lado, exatamente desta forma aqui, ó. Motocicleta praticamente intacta, mas a pancada foi feia, e a mulher, né, que ficou em frente à caminhonete, por pouco não é atropelada neste cruzamento perigoso da JK, esquina com a avenida Higienópolis. Na caminhonete estava o senhor João Belo, que não conseguiu frear na rotatória, e atingiu a moto do Alisson Duarte com a esposa Angélica dos Santos. A moto freou no semáforo, e teria faltado o freio na F-350. O freio, né, estourou o burrinho do freio ali, do pneu dianteiro esquerdo. Aí estourou o freio ali? Aí estourou o freio, eu peguei e tirei pra cá, tirei de cima, a menina caiu na frente da caminhonete, ainda tirei, aí pegou no murdo de arrima, no corrimão ali. O senhor não passa por cima então, da menina? Por pouco, mas tá devagar, tá bem devagarzinho, né. A gente parou aqui, porque o sinal amarelou, pra não cruzar o vermelho ali, aí o senhor vinha da caminhonete e veio atrás, só que ele perdeu o freio, aí ele desviou pra não causar um dano maior. Aí ele foi parado pela mureta aqui, mas graças a Deus, é, preenchamente minha esposa tá bem, tá tudo bem, graças a Deus. Olha aqui na situação aí da jovem. Isso, a moça ali veio a sofrer um ferimento na região do pé ali, nós tratamos como uma possível fratura, mas consciente, orientada, uma vítima aí considerada leve. Ela estava ao solo, né, por pouco ali, a caminhonete parece que não passa por cima dela, né, Aquino? Isso, correto. Um casal ali, né, ele logo se levantou no momento da queda, nada sofreu, graças a Deus, ela não conseguiu se levantar devido a essa lesão no pé. Aí ele se preocupou em sinalizar a via, né, pra nada, pra não pudesse ocorrer outro acidente aí. Quanto ao motociclista, o Alisson, tá tudo bem com ele, deambulando pelo local já, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, Aquino? Correto, vamos encaminhar ela pra exames radiológicos. Correto, vamos encaminhar ela pra exames radiológicos, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina Santos vai ter que ser levada pro hospital, né, a Angélica Cristina